No Senhor eu tô blindado, tô blindado, tô blindado O meu bonde é intocável Pra colar nesse bonde tem que ser mil graus Tem que estar na linha, tem que estar legal Porque sem Deus o seu amor e quando isso não Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera Hoje de um modo diferentão Tão aqui testando a câmera, beleza? Eu peço muita ajuda de vocês Pra avaliar áudio, qualidade de imagem Que vocês me ajudem A dizer se o ângulo da câmera tá bom Se o áudio tá bom Tem muito vento Porque eu tô pra comprar um microfone, entendeu? Pra ela Ó, se liga Tchau 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 Que anta, né, mano Quer matar alguém, ele quer Essa é a intenção dele Mas aí, voltando é assunto, família Me fala aí, me fala aí Se o áudio tá bom Se liga só, coloca aí nos comentários Lucas, o áudio precisa melhorar Aí eu vou comprar o O microfone pra ela, tá ligado? Aí me fala também Se o ângulo está bom Se o ângulo pegando a rua Pegando um pouco da moto O último vídeo que eu fiz com ela Pegou mais do tanto, família Então ficou meio zoadão, tá ligado? Então me fala aí Entendeu? Tem muito barulho de zento também Você me fala, mano Preciso de você na gente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O preço do seu pé não é fácil não, fala pra tu! É complicado hein? Vou falar pra vocês Agora sim, muito vento pra falar é ruim Então tipo, já vou comprar o microfone, não tem jeito Só que galera, pra mim comprar o microfone pra essa câmera, eu preciso de um adaptador Aí eu fui pesquisar quanto que era esse adaptador original da GoPro Porque só esse que funciona 500 pontos, só o adaptador família Só o adaptador Aí eu vim lá que o microfone custa mais ou menos 70 reais, 80 reais mais ou menos Fora a câmera que você tem que comprar né, óbvio Aí você paga já uma nota, porque é GoPro mano GoPro nada é barato mano Nada é barato Aí fica outro, fica difícil também Aí eu tô dando uma guardada, entendeu? Tô dando uma calmada que eu acabei de comprar a câmera Não faz nem uma semana que eu comprei essa câmera Pra quem não sabe, essa daqui é uma GoPro Era o 5 Black, entendeu? Comprei essa Eu gostei muito do áudio assim quando eu tô gravando fora da moto né? Mas vamos ver em cima da moto Mas vamos ver em cima da moto Diz pra gente o que você achou E outra Inscreva no canal Deixa o seu like né? Eu quero agradecer de verdade a vocês Terem ajudado a bater 300 inscritos Satisfação total né? Satisfação total O que é isso? O que é isso? Brigadão família, tamo junto Inscreva no canal E é nóis Valeu E... Fui